NQI nos faz uma pergunta, por que as desigualdades humanas? Quero dizer que, na verdade, existem desigualdades humanas. Mas diz no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. E este mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, Que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Que há desvários ou desvarios no seu coração, na sua vida e que depois se vê, se vão os mortos. Realmente existem desigualdades. Aí o profeta Jeremias levanta a pergunta. Não estou conformado com esta desigualdade. Porque Deus consente que haja isso. E Lamentações de Jeremias nos dá a resposta. E que se queixa, pois o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e experimentê-los. E voltemos para o Senhor. Então, quando Deus criou o homem, ele criou um homem, polo no Jardim do Éden. A palavra Éden significa delícias. O homem vivia feliz, felicíssimo. Deus achou por bem que não era próprio ele estar sozinho. Fez uma adjutora. Mas, deu uma ordem específica. Que de todos os frutos das árvores do jardim, ele poderia comer livremente. Só que estava no meio do jardim, não. E disse Deus, no dia que dela comeres, certamente morrerás. E o homem, sabendo deste mandamento específico de Deus. Deus, deu ouvidos à voz da serpente, que está ao registro no capítulo 3, do versículo 1 em diante. E dando ouvidos à voz da serpente, tomou das mãos de sua mulher, Eva, o fruto que ela havia recebido. E ela comeu e deu a ele, e ele também comeu. E diz a Bíblia, então, em Romanos 5, 12. Por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por que essas desigualdades? Porque o coração do homem é mau. Ele é egoísta. Ele não preserva apenas para si e sua família para o futuro, mas o egoísmo é uma medida maior. Então, há pessoas que acumulam riquezas, enquanto outros passam fome. Quem é o culpado? É o homem com o coração pervertido, que tem dado lugar a amealhar fortunas, deixando o seu semelhante sem ter nada que comer. São diferenças que ocorrem na sociedade. Nós reconhecemos isso. Certos países estão mais adiantados do que nós nesse problema social, mas, infelizmente, o Brasil ainda está vivendo com a riqueza na mão de de um pequeno número de pessoas e a população em geral está passando necessidades. Agora, não ponhamos o nosso coração nas coisas terrenas e acontece que nós devemos ter uma esperança melhor, porque, diz a Bíblia, onde tiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas. Cada pessoa de per si, ele é dotado de inteligência, de capacidade para, de ser um, uma pessoa simples, amanhã está sentado em lugares altos, de mando, porque houve também da parte dele um esforço para se, para tornar-se uma forma, uma forma melhor de viver a sua vida.